E aí galerinha, tudo bem? Vocês não estão no canal errado, aqui ainda é a Chiparte, aproveita, vai lá, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho porque dá trabalho pra fazer, tá bom galera? Quem tá perguntando quem é esse cara aqui, eu sou o Daniel do canal Infortel Gamer Daniel, a Chiparte tá dando uma, pra quem não sabe, raid, ajudando a galera que tá começando o canal. Então aproveite já, vai lá no meu canal, vou deixar as duas redes aqui, aqui eu faço vídeos todo dia e aqui onde eu faço minhas lives fim de semana. Aproveita, vai lá, se inscreve aqui, segue lá e ajuda que dá trabalho pra fazer galera. Então eu sou um canal, sobre o que eu sou meu canal? É sobre informática, informação, tanto de hardware como software, telefonia, Infortel e Gamer, que é Gamer. Então galerinha, é um conteúdo bem diverso, faço vídeos sobre música, sobre teatro, faço bastante conteúdo diferenciado, meu conhecimento é bem amplo, é um canal pequeno com conteúdo bacana. Agora que eu tô melhorando meu áudio, né, que eu me interessei pelo microfone, inclusive aqui é o K669 que eu estou falando, não é o microfone de hoje, que tem um vídeo do Lusquinha, né, tem um vídeo do Lusquinha aqui no canal da Chip, no canal dele também, que é o vídeo de rádio. A gente tem um nosso colega, é o Inxerster, né, do canal do Inxerster, que também fez um vídeo da Alexia, passa lá, que ajuda os caras também, né. E não se esquece de escrever no meu também, pô. Muito obrigado, muito obrigado. Então, o vídeo de hoje é sobre esse microfone aqui, ó, o K053 da Fifine. Ele é um microfone que tem dois preços lá na AliExpress, ele tem um preço de R$100,00 e tem um preço de R$120,00 e pouco. O preço vai variando, mas é o mesmo microfone. Eu usei um cupom de primeira compra e ele ficou por R$49,00 e é um microfone decente de lapela, ele é diferenciado pelo fato dele ser USB, que ele tem uma diferença sobre os outros lapelas. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo do Unbox dele, com bastantes testes, e vai ter teste com o computador, e acredite se quiser, também vai ter teste no telefone. Vamos lá pro vídeo, galera, que deu trabalho pra fazer. Deu muito trabalho, os vizinhos não paravam de gritar, o papagaio não para de chiar, o periquito não para de assobiar. Então, foi um vídeo difícil de fazer, porque não tem tratamentos, os áudios, né? Nenhum deles. Esse vídeo foi feito sem tratamento no Adobe. Então, deu trabalho. Então, vamos lá, galera. Partiu! Então, galera, vamos para o que interessa. Essa aqui é a caixinha do meu Fifine, com um zoom maravilhoso. Agora vamos abrir a nossa caixinha do Fifine. Olha que coisa linda, já chegou o manual pra dizer. Ô, abençoado, leia o manual. Então, vamos ignorar como sempre, né? Mas quem não souber, por favor, leia o manual, eu tava zoando, tá? E aqui já mostra o nosso querido Fifine, a primeira parte, né? O USB, que é o controlador de áudio, né? Que faz aquele efeito muito bom pro seu lapela. Agora, vamos jogar essa caixinha pra longe, o manual, né? Que ninguém lê manual. E vamos tirar esse Fifine da caixa, né? Com todo o cuidado que ele merece. Eu disse cuidado, pô! Eu disse cuidado! Carambola! Os caras já, ó, já mete o... Já mete o dedão ali, ó. Nem espera chegar o... Ai, carambola! Eita, joga pro lado. Vamos, 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 tchau! E aí agora, né? O nosso... Que todo mundo queria ver, né? O nosso querido lapela. O nosso lapelinha joga... Ixi, cheadinho da caixa. Joga o lapelinha pro lado. É um lapela bem decente. Eu achei muito grande pro padrão de lapela, cara. É muito grande. Talvez seja essa tampinha. Depois eu vou tirar pra ver se é a tampinha mesmo. Mas, cara, o lapela é muito bacana, cara. Só não gostei desse plástico, né? Porque é todo de plástico. Diferente do K669, que é de ferro, né? É um material bem mais barato. Ixi, derrubei. Ninguém viu. E aqui, né? Sem a tampinha. Ele é bem grande. Ele é cardioide, né? Ele tem um ângulo de 180. Eu vou deixar aqui no cantinho uma foto, né? Ele tem um ângulozinho bom de pegar, mas ele pega por cima. Ele é muito bom. Vem espuminha aqui. Espuminha de qualidade, né? Vamos lá. Essa espuminha deve ser bem... Vai durar bastante. A minha aqui já durou mais de um ano já. Então esse aí é o Fifine, cara. K053. É o meu unboxinho, né? O meu re-unbox. Então agora vamos para os testes desse maravilhoso microfone, galera. Esse microfone é muito bom. Muito bom mesmo. E agora vamos empacotá-lo de novo, né? Pra poder usá-lo depois. Valeu aí, galera. Vamos para os testes. E aí, galera. Aqui mais um teste aqui com o Fifine. Aqui no ambiente sem nenhum barulho. Com a janela aberta. Não tem problema nenhum de efeito. Está apenas o Fifine ligado na câmera. E só isso. Apenas o Fifine ligado. E o áudio é esse. E aí, galera. Vamos fazer um teste rápido aqui de ruído. Do K053. Ventilador. É, ele capita bem o ventilador, hein? Agora, os fãs do meu ventilador do computador, né? A 2000 RPM, que é o normal. Eu não vou colocar a 3400. Porque seria injusto. Ninguém tem um fã de 3400 que nem eu, né? E agora, vamos testar o nosso querido amigo... Cadê? Texto. Vamos lá. Teclado, teclado. Isso está sem nenhum... Redutor de ruído, né? Agora, vocês viram que esse áudio aí é bem complexo. Com o redutor de ruído, você tira esse... 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 Esse ruidão aí. Mas... É uma questão que eu não poderia deixar de falar, né? Eu não poderia deixar de falar esse ruído que acontece. Se você falar muito perto também, você tem que deixar um pouco distante. Porque senão ele estoura. Perto da boca, ele bate aqui no teu queixo. Ou a tua voz fica tão forte que o ângulo de ataque dele, ele pipoca, né? Como se você estivesse falando de frente pro microfone. Ele pipoca muito. Então, eu não recomendo que vocês usem esse microfone com muito ruído. Agora, eu vou mostrar pra vocês o meu fã a 3.500 RPM. Oh, meu Deus! Quanto ruído! Só que não, né? Esse é meu fãzinho a 3.500 RPM. Vocês devem estar ouvindo, mas eu não estou por causa do fone, né? Mas isso é pra demonstrar um pouco de um ruído normal. Eu fiz testes na rua, só que era tanto barulho que eu prefiro não colocar aqui. Porque eu vou estourar o ouvido de vocês. Ele conseguia desfocar a minha voz do áudio, do pessoal. Mas quando eu parava de falar, era um desastre, gente. Então, pra não agredir os ouvidos de vocês. E deixando bem claro que eu estava gravando no telefone. Então, no telefone eu não tinha um controle de ganho nem de impedância. Então, se eu estivesse no notebook, eu conseguiria ter feito um vídeo legal, tá? Então, esse é o teste aí. Vamos lá, galera. E aí, galerinha, tudo bem? O vídeo, como pra vocês viram, o vídeo aí do Unbox. Ele já era com o K-053 gravado no computador, tá, galera? Sem nenhum tratamento. Esse vídeo não vai ter tratamento, tá? Ele também tinha um vídeo lá do celular. Eu gravei numa sala fechada. A acústica da sala estava dando aquele eco. Eu estava usando o celular com um adaptador USB-C, no caso, né? Para P3. No caso, é um USB para USB-C da Ugreen, né? Uma marca muito boa. Inclusive, tem vídeo no meu canal dessa marca aqui. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. O foquinho do meu querido amigo iPhone 6. Essa minha câmera aqui é do iPhone 6, a lanterninha para nos auxiliar. E também, eu fiz pelo celular, né? O áudio ficou decente. Estou fazendo meus vídeos agora fora de casa. Eu não recomendo esse microfone quando você estiver com muito barulho. Eu recomendo que você trave no Windows abaixo de 80%. Nunca mais que 80%, porque ele capta muito bem o áudio, assim como o K669, que não é o que eu estou falando com você, no caso, né? Aqui, ó. Está desligado aqui, ó. Desligado o K669. Vamos lá. Foco. O Fifi está desligado. Eu estou falando aqui pelo K053. Ele tem que gostar um pouco mais baixo, porque ele capta muito longe. Ele, quando tem muito ruído, ele capta o ruído, só que ele foca na tua voz. Ele tem um sistema desse. Mas aí você não pode abusar disso, né? Use o aplicativo do RTX Voice para controlar. Ou o próprio OBS, caso você tenha para fazer live. Ele já tem redutor de ruído, caso você não saiba. E se você não tem nenhum programa, se o PC é aquele PC mais Master Razer, ao contrário, você pode baixar o programa da própria Realtec, o controlador, que ele também tem um redutor de ruído. Não é lá melhores coisas, mas ele tira o ruído, pelo menos, né, galera? E também, então, caso você queira um microfone P2, tem o da Fifi também. Só que a diferença é que esse aqui eu tive que usar um adaptador. Caso você queira um P2 e retirar o ruído, assim como eu fiz já, você pode utilizar uma placa de áudio USB. Essa aqui eu paguei R$20. R$20. Aqui, ó. Ela tem o fone e o microfone. É uma plaquinha de R$20, que ela já ajuda, caso você já tenha um lapela, que não seja o Fifi, né? Como eu falo pra vocês, vocês têm que comprar o seu uso. Então, se esse Fifi aqui USB te atende no computador, ou você usa um adaptador no celular, ok. Lembrando que no celular o ganho dele fica em 100%. Então, dependendo do teu celular, ele pode ficar muito alto, estourado, tá, galera? Então, esse é o Fifi NK053. Esse é meu vídeo, cara. Eu agradeço muito quem ficou aí e assistiu. Agradeço a Chipiart pelo apoio, tá? Eu não sei porque eu tô olhando toda hora pra lá. Não tem nada lá. Eu agradeço a Chipiart pelo apoio. Agradeço a vocês que assistiram esse meu conteúdo. Passa lá no meu canal também. Deixa o like aqui na Chipiart. Se inscreva. Ativa o sininho. Passa lá no meu canal. Passa lá nas minhas duas redes. Passe lá nas duas redes. 60 FPS é muito bom na câmera. Então, vamos lá. Passe lá. Deixa o conteúdo. Agradeço a todos. E tchau, tchau, galera. Bom fim de semana. Bom dia. Bom tarde. Boa noite. Bom tudo pra vocês. Falou e abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau.